Pra fazer rap não tem curso caro Agostumado curte para o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, eu vou de verdade Meu nome é Cipe, pegador do bagulho Vamos nessa aqui Melhores rimas da FMS No caso tá a FMS, primeira jornada, melhor vizinho Mas eu vou fazer do meu jeito Quem vai fazer a FMS, eu vou ser no meu canal Isso aqui, todo mundo fala, tá ligado Melhores rimas da FMS, tá ligado, né, troca Vamos ver esse bagulho aí, então, fé Sei que o Alves não tá legal, tô de mudança Então tô resolvendo esses bagulho Mas relaxa que na melhor, o áudio vai tá zero bala, minha troca Tá ligado, minha tropinha Fica tranquila É só ficar comentando todo dia Tá lindo o cenário, só falta melhorar o áudio Nossa, o cenário tá foda, só o áudio que não sei o que Aí vem um monte de gente comentar Upi, 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 upi Que pó que é upi Não me arrola, cara Eu sei que não tá bom, que que não tá Fica tranquilo Mas é um bagulho de cada vez É, tá brincando Agora é vida real Fica tranquilo Vai ser resolvido Ter esse mesmo passo Mas É, tá brincando É, tá brincando Pela minha mãe Pela sua, pela minha Tipo Michael Jordan Eu voltei na aposentadorinha Só pra ganhar essa liga É, tá brincando Nós estamos de volta Eu quero tipo me soltado Eu tá revoltado De outro tanto Eu não percebi seu despreparo Por isso que eu trouxe o abismo Eu percebi todo o seu amparo No seu olhar vejo nervosinho Eu também tô nervoso sim Mas eu não alivio usando o cadáver Eu alivio o sistema nervoso Quando eu vejo as portas Que Deus me abre Eita Na verdade Quando eu vejo as portas Que Ele me fecha Porque isso não deixa de ser Deus A porta é sua e a orelha Mais uma jota Mais uma jota E eles pedem mais uma janta Tipo a minha mãe Ela escuta a paga Ela me fala mais uma janta Tipo a minha mina Me dá um abraço E ela fala mais uma janta Tipo você apanhando Aqui do paga Ela fala menos uma janta Ooooooooh Que incomoda Esse carinha aqui Sai da cadeira de roda Corpo nacional Pra assistir Ele voltou ao meu caralho Essa véia é foda Essa véia é foda Eu vim da favela Essa véia é foda E eu vou espancar ela Cê ganhou o nacional Cê tá de onda Cê ganhou o nacional Eu virei amigo do chonga É cego que é assim Agora esse cara Eu vou matar no sapatinho Cê não viveu em instagram De caqueta e neguim O joga virou meu fã E pediu foto pra mim Pedi foto pra mim O joga pediu uma foto Isso ele pediu sim Eu vi lá um momento Eu tirei foto facinho Mas como que eu vou explicar Se tá ruim Pato ele pediu foto E ele deu um fit pra mim Valeu se cortado Um minuto passou Eu escutei um minuto passado E começou com esse cara Aqui do meu lado Só pagando de coitado Fora do eixo que não foi citado Não teve abraço Que ele não foi armado Por isso que você citou Usa ilusão Você não quer rimar Você quer um abraço Ok Faça um favor Por que que você não veio atacando Fora do eixo Edição foda Edição foda As referências que os MCs Vão mandando na rima A pessoa que editou o vídeo Vai jogando as referências Tá ligado Ah Aralho foda Edição maneiro Tô gostando O eixo que eu não sei o que Ô meu parceiro Eu também sou baiano E hoje eu moro Lá na favela em São Paulo Na área nobre Você nunca vai entender Em São Paulo O drama do baiano pop Mas tem o que fazer Eu tenho o que lutar Eu tenho o que vencer Sem contar pra pagar Minha mãe Desse jeito Não vai morrer Quer falar De fora do eixo Fora do eixo Hoje a pancada É em cima do gato E eu nunca acerto Fora do queixo Que que esse cara aqui Vai quer falar Quer me dar um peso De uma responsa Que você não é capaz De levar Meu parceiro Independente da rima E da localidade Você tá no mesmo palco Que eu Aproveita a oportunidade Ou você vai ficar Ficando chorando Deixa a bola Que eu deixo Você acha que 790 e Dudu Também era dentro do eixo Mas eles rimaram muito Pegaram o microfone Ao invés de ficar chorando Sobe e faz o seu nome 20 rimas em coração É o que me acompanha Na batida Como eu disse Era baiano pobre Não tinha dinheiro Pra comida A primeira batalha da vida A batalha foi só de ida Mas não vou ficar aqui No palco Te culpando Pelos problemas Da minha vida Poderia reclamar com Deus Poderia falar pros meus Das coisas da minha vida O que acontece O que aconteceu Responde pra ele Ou JP Responde pra ele O Big Mago São Paulo é grande Tem holofote Mas lá é cada um No seu quadrado Eeey Você acha que ele explica Quanto dói minha barriga E o que eu tive que fazer Nossa senhora Essa foi foda Essa foi pesada Essa foi pesada Posso usar a mesma rima Pra poder falar da RJ RJ também é grande É pai e tchum Mas também é cada um No seu quadrado Cada um Focando no seu Tá ligado Raramente você vai ver alguém Querendo ajudar o amigo A pessoa pode estar melhor que for Mas aí é eu bem Você que se foda Tá ligado O bagulho na RJ Também é a mesma coisa Caralho Essa pancha do Gorão Foi foda Tá correto Caralho Essa pancha foi foda A reação do J O bagulho na RJ O bagulho na RJ Tem um pique magro São polegante Tem holofote Mas lá é cada um No seu quadrado Eeey Você acha que ele explica Quanto dói minha barriga E o que eu tive que fazer aqui Pra pisar no palco Aqui dessa liga Ô meu parceiro Isso é batalha de rima na hora Tem quem grita Que é fora do eixo Quem faz as rimas Do eixo pra fora Eeey Vejo a hipocrisia Falando da minha rima Que eu disse que só sofria Ainda quer falar que é homem Mas quando tava perdendo Também se trouxeram outros nomes Eeey Também vou lembrar do início O que tu passou com eles Também passei com Vinícius E sabe o que é ser foda Irmã e outro estado Irmão pra caral E tem um nacional sequestrado Foi foda Desgraça Vim pra te matar Sou o último Até de mão Vim pra te eliminar Vim pra te matar Caralho Essa rima foi muito pesada Viado Nossa senhora Pra que ele entendeu Final do nacional Vinícius E.N. Versus Alves Pelo menos é o que eu achei Que ele quis usar de referência Foi a referência pelo menos Que eu peguei Vinícius E.N. Versus Alves Tá ligado Na porta de vista Grande parte das pessoas O Z.N. Levou E outras pessoas O Alves Levou Esse argumento Ele foi muito bom Até porque o Alves Já era bastante conhecido E tudo mais Tá ligado Todo mundo conhece o Alves Já tinha rodado a porra Tudo O Vinícius já era Fora do eixo Você ligou É O Vinícius era o mano Que rimou Como eu nunca tinha visto Alguém rimar E era o mano Que poucas pessoas conheciam Tá ligado Caralho Essa aí Nossa foi pesada E pra ele também Como é que ele entregou Depois que ele entrega A rimar ele fala Desgraça Que ele tá falando Coração Tanto ele como o Big Mike Rimaram pra alma Que era O bagulho Deus me liga Eu faço tudo o que eu quiser Posso ser o cabra da peste Mas se eu fosse mulher O Nordeste e a Bahia Mano, mano e também mina Lembram de Lampião Mas também da Lamparina Eu não quero sonhar a vida Que você tem do lado Porque eu também mereço Estar aqui deste lado Eu sou magrinho né E tu é o mais fortão da briga Hoje você não vai ganhar Mais um título Estou me empurrando com a barriga Assim como o Nacional Em duas batalhas da aldeia Eu tentei empurrar com a barriga Mas já tava muito jeito Assim como o Nacional Em duas batalhas da aldeia Eu tentei empurrar com a barriga Mas já tava muito jeito Estou me empurrando com a barriga Estou me empurrando com a barriga Coliseu, olha a espada na minha mão Deu, quantas batalhas você ganhou roubada? Ah, não sei Lembrei semana passada Até porque eu sou cruel Quantas batalhas você já ganhou roubada Mandando um Ender, um Ender Nel, quantas batalhas você perdeu assim? Porque ao invés de ir pro chão você não aumenta o nível Eu aumento o nível Estou fazendo de uma forma incrível Você acha mesmo que você é invencível? Quer me bater e não acertou Porque o pai é intangível Eu não entendi essa pergunta Eu tava até com fome pra chegar e fazer meu nome Com certeza eu sei bem que você é bom Só que pai, quando a suta rima é freestyle em um minuto Pai, é muito pra você mostrar seu dom Eu vi PFMS em Cariacica louco pra ganhar Eu vim cheio do apetite Vocês vão ver a prova real Em dois minutos de rima Ou de quem faz do beat Ele se quer fraco Só enche linguiça Essa aqui vai ganhar falando da sua quebrada Vem aqui na frente Puxa o saco de Cariacica Mas mano, eu te quebro na porrada Ele quer ser um brabão Ele fica só fugindo falando do nacional Mano, eu perdi no estadual Do que adiantou? Olha ali quem que te amassou na final Tá bom, não precisa se gabar Acabei de começar Você falou da KM Eu tenho orgulho de perder Pra primeira vira campeão nacional Contra mim você já treme Então, isso daqui não é vergonha nenhuma Mano, essa é improvisada Você sempre fala que é o ladrão da Zona Azul Mas eu não posso falar que eu sou da Baixada Eu não posso falar sobre a minha área Eu não posso falar sobre o ano lírico Ele que babou o ovo do Espírito Santo Mas sabe de uma coisa Santo é meu espírito Agora eu tô batendo na sua vida Mano, você sabe que essa lírica é essa jeta É, essa porra é a tesa do Cesar E batalha contra mim vai ser sua última letra Eu não posso falar sobre a minha área Também Eu era desacreditado Eu sou o MVP Se eu não faço freestyle O que que eu tô fazendo aqui? Gente, vou te falar com o freestyle O que você tá fazendo aqui Substituindo o Alves Esse é o cara Que aqui é vacilão Campeão de tudo E é a última opção Eu não posso agradecer o contexto Mas você sabe que você é um rato Nossa senhora, viado Se fodeu Nossa senhora, viado Puta que pariu Mano, ele é muito bom no bate-pronto Caralho, muito bom de bate-pronto Caralho Se eu não sou, sei lá O que que eu tô fazendo aqui? É, vou te responder no freestyle O que que você tá fazendo aqui? Substituindo o Alves Nossa, já a primeira já foi o bate-pronto E a segunda foi pesada também Campeão de tudo Ele é a última opção Acho que foi uma porra dessas Caralho, essa batalha foi boa também, troca Que porra Ó, a do Big Mike Pessoal, até agora eu subi a do J com a KM A do Big Mike com o Vitor Já me deixou interessado essa batalha aí Muita punch Bagulho tava ali Tava pra ver que os caras tava com o homem Caralho, bagulho doido Tô te falando Energia de batalha de bagulho doido E essa aí do Neo com o Magrão também Puta que pariu O bagulho tá interessante, hein Caralho, Magrão Que isso, né Eu dei uma anelha de agora Mas ele agora pegou também Mas na resposta tem Tem resposta do Bagulho também Então não é assim também Não acabou Mas essa aí já foi uma porra dora Isso, de tudo Eu vou até fazer essa rima Tá acreditado, eu sou o MVP Se eu não faço freestyle O que que eu tô fazendo aqui? Gente, vou te falar com o freestyle Que você tá fazendo aqui Substituindo o Alves Esse é o cara Que aqui é vacilão Campeão de tudo E é a última opção Eu sou o lugar do Alves Esse é o começo Mas você sabe que você é um rabo Atrás do queijo Ó a cara dos MCs em choque Ó a cara dos MCs Os MCs ficam em choque Com essa rima A primeira do bate pronto Como os caras já sabem Tá ligado O bagulho Tudo mais Então os caras falam Caralho, jogou na cara E na segunda Vem mó porradão Deus é demais Ó a reação dos MCs Qual que tá a reação dos MCs? Aqui substituindo o Alves Esse é o cara Que aqui é vacilão Campeão de tudo E é a última opção Eu não sou o lugar do Alves Esse é o contexto Mas você sabe que Você é honrado O WM com a mão no quadro A mão na cabeça Assim de caralho O J O Quem é o outro que tá lá atrás No pé? Martizinho Martizinho lá atrás Em pé já Caralho Essa foi Porra Nossa senhora Minha puta que pariu Caralho Porra Estou no cu Puta que pariu Caralho Que maconha Queijo Esse mano aqui não entendeu o contexto Tô aqui como vice campeão nacional Você tá aqui por que mesmo? Ah eu tô Eu vou te explicar agora Entra lá no YouTube Você vai ver como tá da hora Eu tô aqui porque eu vivo de improviso O 100% freestyle nessa porra Vai dar assistido Essa foi minha tag continua A sua vagabora YouTube É minha Eu conquistei na rua Será um gato do caralho Essa é uma Bati meu sangue Né vermelho Né azul Porque eu sou o príncipe do Genco Eu nem li a palavra Encadei da palavra Você quer contestar a excelência No povo preto Não é isso Por isso Tão rico na pegada Mano Cada around Tão lá em seu lanço Parece uma padeirada Io Não falo por besteira Eu sou seu professor Eu sou o Churack Então segura a cadeira ASi Por que Eu vou fazer a pauta Na escola até falta Por isso Sente o drama, o FH, eu sou brasileiro, não é Vini Junior não, o nosso campo eles não vão jogar manada Por isso que eu vou te mandar, ir lá pro Canadá, pular de Cacuru, quem sabe você arruma uma vaga na FMS Pois batalhar comigo é sinal que tomou no ar, é nessa fórmula Caralho, o clima é pesado, migão, puta que pariu Eu sou seu professor e sou Shrek, então segura a cabeça O que eu vou fazer na falta, na escola até falta, por isso sente o drama Mas e aqui, eu sou brasileiro, não é Vini Junior não, o nosso campo eles não vão jogar manada Por isso que eu vou te mandar, ir lá pro Canadá, pular de Cacuru, quem sabe você arruma uma vaga na FMS Pois batalhar comigo é sinal que tomou no ar, é nessa fórmula Caralho, desacredita, minha casa é de pala, filta, fiz o aponte, chame de pala, terapit Seu tagarelem, tu tagarelará? Não tagarelará, a galera vai gritar Fazendo esse freestyle, promente a joelho e pegou o toco, tava ali, pior ninguém pra bom foi ele Black, segunda, velho Ah, é nessa, vamos lá Caralho, desacredita, minha casa é de pala, filta, fiz o aponte, chame de pala, terapit Seu tagarelem, tu tagarelará? Não tagarelará, a galera vai gritar Fazendo esse freestyle, mano se ajoelho Pega o toco, trava no pior e quem travou foi ele Fala do hip hop, não honra coisa nenhuma Por que cê fala de Glock se nunca pegou em uma? Viu como você é prepotente, merece tomar um sermão? Como que eu não peguei em Glock? Olha o mic na minha mão Sigo fazendo meu frio, aumento essa autoestima Eu quero ver rir, mas de você não ouvi rima Tá bem ligado amigo, eu vou fazendo meu fim Quero ver rir, eu sou cidade tiradentes, quero ver rir Semente, tô consciente, tá bem ligado que rima vou, eu miro Ele quer falar sobre The King Go Fighter, ele quer falar sobre o Iashiro Só que eu sou o pastor Valdomiro, esse mano aqui, aqui não me vence Da Iori, incorporado, saia desse corpo que não te vertei Ele tá pensando que eu tô de bombeira, ele tá pensando que eu vim aqui Só ver dentro da primeira, já que eu sou de brincadeira Tá me ligando que ele falou besteira E por isso que eu abenço MC Quadrado pra baixo e pra cima, levou a sequência Tem plateia, tudo da meu rock, tá em casa Eu tô fazendo NCVC, por isso não come pra NASA E tá ligado, que agora cê é o potreta A Leona é o combo do V Meu VV é de vingança e é o V de vedeta É V de medita, cê acredita Cê tá ligado, que é o seu fim Eu sou vingança, passo na fuma Que cê vai ver o Super Saiyajin Nesse momento, como em sua fone Eu tô azul do time Na Leste e na Sul, não vai dar pra tu Me ajuda na que que dá uma praia, uma dama de burro Tá, porra, o bagulho foi doido, hein, troca Caralho, muita anima boa Muita anima boa A do Big Mike com o Vitú É porque era do JP, pô, caralho, eu já vi Mas o resto pra mim tinha novidade A do Big Mike com o Vitú, gente O que que aconteceu ali, que o bagulho ficou muito doido Caralho, o bagulho ficou muito doido, viado Caralho, o bagulho ficou muito doido Caralho, que batalha foda Cê é louco, cê é louco A do Magrão com o Nel Tá, porra, atira o trocado, tá, assim Lá e cá, lá e cá, lá e cá Só fatale, só toma Bagulho muito doido Aí, troca lá o punch do Wint Puta que pariu, que punch forte Que punch forte Que punch forte Viado Negão acertou ele um porradão, caralho A bola da gima que mandaram aí Foi só o bagulho doido Mas essa aí Foi diferente Ela foi fora da caixa Mas de um jeito difícil Cê é explicado Tem uma gima que cê faz um Tsss Tem uma gima que cê faz um Uou, uou E tem uma gima que te arrepia Tá ligado? O bagulho Pum Caralho, que fácil Nossa senhora O bagulho foi doido Essa punch do negão foi foda Essa punch do Wint foi surreal Esse ralho da Blem foi bom também Ah, o bagulho do Black O Black fodeu o Cut Ah, lá ele Caralho, o Cut Foi perguntar no trabalinho Deu uma trabalhinha de neve Não travou Foi, né? Tá ligado? Essa é um Porra, 100% Caralho, o Black já aproveitou Já aí Foi perguntar no trabalinho E quem travou foi ele Caralho Isso que fodeu Muita punch de bota Cê é O bagulho Maneiro Muita rima boa Muita punch de boa Negro e livre Da hora Da hora Peraí, porra São seis rounds Tem que salvar umas punch Cê teve Pensando bem Foi até bem resumido Porque tipo assim Vamos lá WM vs Martezinho Teve um round do WM Não teve nenhuma Rima do Martezinho E nada mais Tirando isso O round do WM É Do Wint contra o Yong É isso aí Mesma fita Teve um pedaço Do round do Wint Não teve nada Do Yong E também teve nada Mais que isso Segura Tipo assim Tem que ver Se o bagulho foi realmente resumido Ou se a batalha Foi boa Entendeu Essas portas foram as mais fortes Do bagulho Que salvaram a batalha Depende Não sei qual é também Mas é vocês que viram a batalha toda já Fala aí pra nós Qual foi a brava Qual foi o bagulho doido Qual foi mais ou menos Entendeu Falar como Pegar a visão do bagulho aqui Gravar aquele react Passar a visão pra vocês Da nossa visão Do que nós achamos do bagulho Entendeu Troca Aqueles pique Vou comentar brava aí A copilice ficou foda Márcio no respeito O nome da edição aí Tirou a onda Achei legal as referências Tá ligado Teve que o cara mandava alguma rima Com uma referência E jogar mais ou menos A referência Tá ligado Só uma linha que foi o bagulho do Adalwell Que o Neo atacou o Magrão No meu ponto de vista No meu ponto de vista A referência Foi porque ele Fala o bagulho do Adalwell Na batalha Certo Mas não Porque o argumento do Neo É quantas batalhas Sejam roubadas Foram o Adalwell Essa batalha em específico Eu lembro da batalha E essa aí Não foi roubada não Essa não deu demais Entendeu Não deu até antes De acabar realmente Tinha um jurado Lá Filha da puta Lá Ficou Entendeu Querendo foder o batalhão Mesmo assim Se foderam Porque decidiu Trem bala Tava louco Eu e o Magrão Vitu De treino Não No forte Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu O último treino Morreu foi Torment Neo E Zed É isso Ah Porra de essa É Todo mundo morreu Todo mundo passando Caminho Morando muito Porra Todo mundo morreu Matamos Todo mundo Matando muito Todo mundo morreu Mas acho que a referência É por causa do Adalho Tá ligado Bom medo Do Adalho Vai Matando É por causa do Adalho Até porque é o Borradão No mano Porra Caralho Óbvio 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 Prende os meus Crianças Comenta pra ela Pra não gravar Aquele jet Já é Fé Tê